O portal AgroLink está aqui na 25ª AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu estou aqui com o Pedro Duxo, da Aegro, participante aqui da Fazenda Inteligente. Vocês não estão aqui pela primeira vez na AgriShow, né? Não, segundo ano já. E qual que é a diferença do primeiro ano para o segundo ano? Por que vocês voltaram? Uma maturidade natural de cada uma das cinco empresas. Evoluíram suas tecnologias nesses últimos um ano que ficamos trabalhando. Hoje a gente volta mais integrado ainda, então cada vez mais a gente está puxando imagens de satélite para um sistema de gestão, levando os custos do sistema de gestão para dentro de um sistema de irrigação. Enfim, a cada mês que passa, essas cinco empresas se unem cada vez mais para resolver os problemas que os produtores rurais têm no dia a dia deles. E qual que é a maior dificuldade que vocês têm na hora de abordar o produtor, na hora de convencer eles a investir nesse tipo de iniciativa? Eu acho que a bola hoje está conosco. Eu acho que o maior desafio que as agritechs inventam hoje é realmente provar o valor delas para o produtor rural. O produtor é um cara que às vezes não compra um ticket de cinema de 40 reais porque acha caro, mas investe um milhão numa colheitadeira. E esse cara está em uma posição confortável de tentar cobrar da gente qual é o valor que a gente vai entregar para ele. Por que ele deve fazer um investimento em alguma coisa tão intangível quanto o software, muitas vezes? Então é nossa missão provar que a tecnologia finalmente chegou num ponto que ela consegue entregar valor para toda a cadeia produtiva do agronegócio. E como é que você convence? Qual é o diferencial das agritechs para esse produtor? É a gente conseguir trazer eficiência, conseguir otimizar processos, conseguir fazer coisas maiores em menos tempo possível. A gente pega um caso, por exemplo, de uma plataforma como a Inseries, que faz análise de fertilidade de solo. Muitos processamentos que eram feitos em dois, três dias em softwares tradicionais, instalados nos computadores das fazendas ou das consultorias agrícolas, hoje conseguem ser processados em nuvem em poucos minutos. O trabalho que você tinha que ter quando um monitor precisava ir lá no campo verificar qual era a umidade do solo, se era o momento certo de ligar ou não ligar um pivô, uma empresa como a AgroSmart consegue fazer a distância, não importa onde você esteja, você pode ligar ou desligar todo o seu sistema de irrigação em poucos segundos através do seu celular. Então, precisão, eficiência, otimização de processos são grandes meios que o software, que as agritechs conseguem trazer mais eficiência para o campo. E quais são as startups que estão aqui este ano? Somos cinco novamente, este ano, a Agro, a minha empresa, nós trabalhamos com software de gestão para fazer controle de custos, controle financeiro, controle de operações agrícolas, uma base principal de gestão para a propriedade. Também estamos junto com a AgroSmart, que tem uma plataforma de previsão meteorológica, além de sensores e sensores meteorológicas para poder medir dados meteorológicos de solo, etc. Junto conosco está bem a Horus, uma empresa de Florianópolis, que fabrica aqui no Brasil mesmo drones extremamente tecnológicos, que não tenho certeza absoluta que são o estado da arte na aviação de agrícola. E, além disso, prestam serviço ajudando o produtor a entender a própria área dele, processando imagens, mostrando informações para ele de praga, fazendo contagem de animais, contagem florestal, uma série de benefícios para esse produtor. Junto conosco também está a Inseris, uma plataforma de análise de amostras de solo, onde é possível fazer recomendações de fertilidade, de descompactação de solo. Junto com a Speclab, uma empresa que hoje desenvolveu uma máquina que está conseguindo diminuir o tempo, que leva até dois dias de processar uma amostra de solo para 30 segundos. Então, realmente, num projeto de conseguir democratizar as análises de solo para todo o país. Obrigada, Pedro, pela entrevista. Obrigada. Portal AgroLink, aqui na AgriShow 2018.